Pois é, brothers! Beleza? Tamo junto? Salve, salve! Boa tarde! Pois é, mano! A minha internet aqui está ruim hoje! Tá complicado aqui, brother! Já pra gente tá jogando PUBG, cara! O PUBG lá, Lightspeed, porém, o Lightspeed lá da China, brother! Beleza? Aquele abraço é o que tá rodando melhor no meu celular! É o que eu tô com vontade de jogar, é o que eu tô querendo jogar! Porém, tem pouco público! Tamo junto! Obrigado aí por todos que se inscreveram até aqui, porque tem o 9K! Obrigado aí pela força de todos! Sempre! Desculpa por eu ter tirado alguns jogos do canal! É, porque... É, tipo assim... Eu tenho que jogar e se sentir bem jogando, né? Pô! Eu não vou ficar o dia inteiro jogando coisa que eu não gosto! Tipo isso! Mas sempre trago um jogo ou outro aí, cara! Porém, tô entrando no PUBG Mobile! Gostaria de jogar o PUBG Mobile da Play Store! Mas, porém, como poucos de vocês me seguem aí e veem, que não dá pra eu jogar com esse aparelho aqui, não dá! Mas, em breve aí, não sei se Deus abençoar, vai abençoar em nome de Jesus e que os anjos digam amém! Eu vou conseguir um bom aparelho e a gente vai poder trazer jogos mais tops, tops aí! Aumentar a transmissão, ficar mais filé! Pois é, brothers! É isso! Só passei pra avisar mesmo que a internet está ruim! Por isso que não está tendo live! E é PUBG, ok? PUBG! Não vou trazer critical, ok? Desculpa aí por esse inconveniente, mas não estou a fim de jogar critical e não vou ficar fazendo 12 horas de live por dia pra 3 pessoas assistindo! Queria fazer! Quero fazer! Mas, porém, está meio chato, né, cara? Poucas pessoas, gente, não troca muita ideia, chega um, chega outro e a galera não está gostando do canal! Estou tentando trazer um novo público aí, de PUBG! Gostaria muito de ter a presença de vocês sempre aí nas minhas lives! Não me abandone, hein! Ok? Valeu! Fui!